Serviço Educação Município Aileu, o líder Sucu Sira inaugura edifício pré-escolar Ida Iasucu Leiquitura, Município Aileu. Responsável construção pré-escolar, Manaliz de Araújo Menezes Hatetem. Construção pré-escolar usa o santo categoria transferência pública nebel o quito governo aloca para o município. Construção pré-escolar, Manaliz de Araújo Menezes Hatetem propõe a prioridade da Iasucu Leiquitura. Se fizemos leiquitura a Larico Almeida Salsina agradece para o governo que construiu uma escola que facilita o processo de aprendizagem. Fato embalo e a Rona que se usa relajada, mais bem leiquitura, agradece. Primeiro, a diretora Salsina propõe a escola e a consideração, o oitavo governo tem o mandato e hoje existe que realiza a escola e a fatia. Representante diretor do Serviço Educação Município Aileu, Henrique Soares de Jesus Russo Comunidade, cuida o ambiente escolar. A construção pré-escolar, Manaliz de Araújo Menezes Hatetem A construção pré-escolar, Manaliz de Araújo Menezes Hatetem A construção pré-escolar, Manaliz de Araújo Menezes Hartetem A construção pré-escolar, Manaliz de Araújo Menezes Hatetem EFение Teli.